Amigos e amigas de Goiabeira, aqui é o deputado federal Zé Silva. Como presidente do partido Solidariedade em Minas Gerais, peço seu apoio e seu voto para prefeito Samuel, vice Ayrton 77. Eu que já tenho uma história de trabalho com toda Minas Gerais, desde que fui presidente da EMATER, secretário de Estado do Trabalho, secretário de Estado de Agricultura e líder do partido na Câmara dos Deputados. Garanto que eu estarei viabilizando nos ministérios, nos órgãos federais, nas secretarias do governo de Minas e também nos órgãos estaduais, os recursos necessários e a viabilização de políticas públicas para o desenvolvimento e qualidade de vida de toda a população do município. Políticas para a juventude, para as pessoas da melhor idade, para geração de emprego e renda e qualidade de vida, especialmente na agricultura, na agricultura familiar, que sempre foi a bandeira de luta que eu defendo como extensionista, como técnico e também como deputado federal. Portanto, no dia 15 de novembro, para prefeito Samuel, vice Ayrton 77 e vamos juntos!